Então, a Yamaha, ela teve uma abordagem bem diferente Ó o guardinha, vai com Deus, vai com Deus Deus te guarde, Deus te guarde Então, a Yamaha, ela teve uma postura bem, no mínimo assim, um pouco duvidosa Porque o que eu faria no lugar, eu procuraria melhorar as motos que eu já tenho Ou seja, motos que já tem uma aceitação muito grande aqui no mercado brasileiro Eu sei que a R15 é novidade, é moto que chegou agora, tem tudo para dar certo e tal Mas é uma moto carenada, uma moto muito nichada Muita gente não vai comprar pelo fato dela ser carenada É uma moto muito nichada, então muita gente não vai comprar pelo fato dela ser carenada Então, o que eu faria? Eu acho que a Yamaha, ela tinha que procurar atualizar os seus modelos que já estão em circulação E que está fazendo ela ganhar mercado Dois modelos que já estão em circulação e que estão fazendo ela ganhar mercado De uma forma muito surpreendente É a própria Lander e a própria FZ25 São motos que já tem uma aceitação muito grande no nosso mercado São motos que tem uma procura muito grande também Principalmente por aquelas pessoas que não querem comprar Honda Então, a abordagem da Yamaha, para mim, é uma moto boa, top Eu achei um pouco desnecessária também Eu achei que foi uma boa jogada, porque é uma forma dela tirar um pouco de vendas da Titan Mas eu acho que seria muito mais vantagem para a Yamaha Procurar uma atualização que fizesse mais sentido aqui no Brasil Não que a R15 não faça sentido Até faz um pouco de sentido Tem essa moto aqui no Brasil Mas eu acredito que se arrumasse os problemas crônicos da Lander de vez A questão do tanque Desculpa A questão do tanque que é muito preocupante A questão do tanque é preocupante demais O quadro também é muito preocupante na Lander Que trinca com muita facilidade E por aí vai O problema é no cubo O retentor da bengala Tinha que melhorar alguns aspectos na moto Atualizar o painel Coisa básica Que eu tenho certeza que se ela fizesse Ia ter uma aceitação muito grande também Porém, ela resolveu Não só na Lander A R1525 também A R1525 passou da hora já De ela receber uma atualização decente Principalmente no painel O motor recebeu um câmbio de seis marchas Ganhar um pouco mais de potência no motor Mas como a gente já tem visto aqui no canal Em lives principalmente A gente já viu em alguns vídeos Lá na Índia No mercado externo Por aí Que a Yamaha Ela não atualizou A FZ25 Para um motor melhor Para um câmbio melhor Não atualizou Porque é a proposta da FZ25 Ser desse jeito Não que no futuro Ela não possa mudar um pouco O foco disso E trazer uma coisa melhor Na FZ25 Mas aqui no Brasil Eu acho que a R15 Foi um acerto muito grande Da Yamaha Foi uma coisa assim Que ninguém esperava Pegou todo mundo De surpresa Roubou a cena Lá no Festival Interlagos Muita gente Que eu ia no Festival Interlagos Não deu para mim ir Mas muita gente Que foi no Festival Interlagos Falou que a Yamaha Roubou a cena com a R15 Então assim Imagina se a Yamaha Ao mesmo tempo Que ela traz a R15 Ela traga também Uma Teneré 700 Mas acredito que Seja muito Com problema de homologação Enfim É papo para um outro vídeo Se vocês quiserem Que eu trago um vídeo Mais explicando Eu vou procurar Me inteirar mais Sobre a Teneré 700 Por que ela ainda não veio Mas sobre a R15 Eu acho que Tinha coisas mais urgentes No nosso mercado A ser tratadas Do que trazer Uma esportiva De 150 cilindradas Não estou falando Que a moto é ruim Não estou falando Que não vale a compra A moto é boa Vale a compra Não tínhamos Nada parecido Em questão de Tecnologia Motor de potência Nessa faixa de cilindrada Não tínhamos Nada parecido Cara É uma moto que Vou te falar uma coisa Ela só perde Para a CB300 Porque Afinal A CB300 É 300 cilindradas Entendeu Se fosse a CB Twister Antiga Ela ia dar pau Na Twister Então tipo assim Cara Eu tenho certeza Disso Certeza absoluta E nessas horas Vai vir um monte de gente Me criticando Depois que eu vou fazer Um corte Dessa parte Da live Mas vocês podem ter certeza Essa moto Se a Honda Se a Honda Não tivesse atualizado A Twister Para 300 Para a Twister 300 Essa R15 Com toda certeza Iria Andar mais Que a Twister 250 Do mesmo jeito Que anda mais Que a Fazer 250 E cara Eles trouxeram Uma moto De menor cilindrada Muito mais atualizada Que a VZ25 Que Lander Amaro Você está falando De motos de categoria Diferente Cara Pensa Pensa um pouco Fora da caixa Você tem que pensar Que em questão De A parte tecnológica Das motos As motos A Yamaha Naked Trail Beleza São motos Diferentes Esportivas São motos Diferentes Ok Só que você tem que ver Que uma moto esportiva De menor cilindrada Veio muito mais completa Então assim Eu acho Que a R15 Foi um acerto Mas ao mesmo tempo Um acerto Desnecessário Eu acho que Precisava de De Mutanças Na Lander E na FZ25 Afinal São motos Que estão fazendo A Yamaha Ganhar mercado Aqui no Brasil Mas Lembrando Essa é só a minha Opinião Ser livre Para comentar Sua opinião Aqui embaixo Fica à vontade Cristian Machado Essa é a montadora Para eles que vivem Em um mundo paralelo Cadê a Landa Nova FZ25 Exatamente Mas assim Isso é tudo Uma questão de Opinião Por isso que a gente Eu abro o live Para a gente trocar A ideia Isso aqui É trocar figurinha A gente trocar uma ideia Conversar E galera Eu quero mostrar Uma coisa aqui Para vocês Daqui a pouco Eu mostro Que é referente Ao clube de membros Inclusive Eu acho que amanhã Vai estar disponível O clube de membros Se você Muita gente Pediu para me abrir Eu só abri o clube de membros Que vocês me pediram muito E eu quero agradecer Muito a vocês Por esse carinho Vocês querem ajudar O canal A se manter Cara Muito obrigado mesmo Vocês são Sensacionais Eu nunca esperava Eu nunca esperava Na minha vida Que um dos meus canais Principalmente o de moto Sabe Ia criar Uma Comunidade Tão engajada Tão preocupada Desse jeito Cara Eu agradeço primeiramente A Deus Pela vida De cada um de vocês Eu sou Para quem não sabe Eu sou Eu sou cristão E Eu Acredito muito em Deus E Eu levo família Muito a sério também Então eu trato O Garage Notícias Especialmente Esse canal Como uma família Então eu levo Esse canal Muito a sério Tanto que Quando não dá Para me fazer Determinadas coisas Que eu firmo Compromissos com vocês Eu posso Na aba comunidades Eu posso No story do canal Me explicando Por que Que não está dando certo E mais uma vez Muito obrigado Gente Muito obrigado mesmo Mano A EZ25 Já era Cara A EZ25 Ela está vendendo bastante Porque é uma rota de fuga É uma moto boa Não estou desmerecendo também A moto É uma moto excelente Tá Motor confiável Mas é uma moto Que está sendo uma rota de fuga Para quem não quer comprar Uma CB300 Não quer pagar 28, 30 mil Fora do estado de São Paulo Então é uma rota de fuga Para muitas pessoas Né Jumpeiro Boa noite Mar Boa noite meu querido Na minha opinião A Yamaha tem potencial De começar a ganhar Uma boa parte do mercado Da Honda Eu também acho Porém não inova Na sua opinião Por que isso acontece Cara Inclusive Eu trouxe um vídeo Um tempo atrás Onde eu expliquei Uma Uma probabilidade Probabilidade Lembre-se Eu não estou afirmando É uma probabilidade De que tenha um acordo Entre cavaleiros Entre Honda e Yamaha Há anos no Brasil Porque a Yamaha Tem motos de qualidade Fortíssimas No mercado externo Que estariam tudo Para dar certo Aqui no Brasil Vou dar um exemplo Para vocês Uma coisa que a Honda Faz Que a Yamaha Não faz É na questão De atualizar a moto A Honda Ela atualiza a moto Mais do que a Yamaha Para você ter uma ideia A Transalp A Transalp A Hornet Eu tenho certeza Que foi lançada No mercado internacional No catálogo internacional E consequentemente Eu dou um ou dois anos No máximo A Honda vai trazer Tanto a Hornet Quanto a Transalp E acredito Que esses modelos Esses dez lançamentos Que a Honda Falou no Interlagos Que vai trazer Até 2025 Pode pôr a Transalp No meio E pode pôr A Honda Hornet Também A nova Hornet Então assim Uma coisa que a Honda Faz E que a Yamaha Tinha que começar A fazer Para ontem É atualizar Os seus modelos De forma Urgente Vou dar um exemplo Aqui para vocês Dar um jeito logo De Sabe Supri-lo Às vezes pode ser Que tem algumas coisas Lá dentro Que não se encaixam No custo de produção Da Yamaha Hoje aqui para o Brasil Algumas coisas Envolvendo homologação De modelos Enfim Então eu acho que A TN700 Também não veio Por conta de homologação Deve ser uma grana Violenta Para homologar isso Deve ser uma dor de cabeça No mínimo assim Problemática Para trazer essa moto Alguma coisa ali Na moto Que não entre em conformidade Com as nossas leis Aqui no Brasil E um pouco de Não ter muita diversidade Aqui no Brasil É consequentemente Das leis que nós temos Aqui hoje Que nos limitam Mas Fazer o que? E outra coisa A MT07 Por exemplo É uma moto Que não tem atualização Já faz duas gerações MT09 Duas gerações Sem atualização Aqui no Brasil Então assim Eu não sei O porquê Que a Yamaha Não leva O mercado brasileiro De forma Série De forma Da mesma forma Com a mesma urgência Que eles levam No mercado europeu Por exemplo Onde as motos São atualizadas Constantemente Lembrando Eu acho que A MT07 Já tem uma atualização E a MT09 Tracer Essas coisas Já tem duas Duas atualizações Teneré 700 Já está lá Não veio para cá E se E se Lembra-se Que eu estou afirmando Se chegar Quando eles lançar Teneré 300 Com toda certeza Vai chegar lá primeiro E vai chegar aqui no Brasil Dois ou três anos depois Escuta o que eu estou falando Série Tem que mudar Muita coisa Na FZ25 Com a chegada Na FZ15 Então Yamaha É complicado Yamaha Deixou muito espaço Sozinho Com a linha Teneré Pensa bem A MT09 Tem a sua Vertente Trail Aventureira Enfim MT07 Tem a sua linha Trail Que é a Teneré 700 MT07 Teneré 700 Na faixa De 500 cilindrados Não tem moto Da Yamaha Porque tem a MT07 Que anda muito Mais E basicamente O mesmo preço E a Teneré 700 Que anda Enfim Então Na MT03 A MT03 Está sozinha É a única moto Do segmento da Honda Entre naked E trail Da Honda não Da Yamaha Por exemplo Que não tem uma trail Por isso que a Teneré 300 Nunca fez tanto sentido Em ser lançada Do que é agora E trail Que no Brasil É o calcanhar de Aquiles Do brasileiro Você está ligado Então Pode ser que a Yamaha Queira fazer uma Copa R15 Como tem com a R3 Aí colocou ela no mercado Mais para divulgação Ela sabe que a Karenada É mais nichada É pode ser também É verdade É verdade É verdade